Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites em claro pra cantar agora Noite chorando, noite gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei ele enxugou E hoje estou aqui, ele me levantou E hoje estou aqui, Deus me abençoou E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Aleluia! Glória a Deus, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo! Olha o Marco Antônio aí! Quem te ver assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor É, só Deus Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos no caminho te furou Amados queridos de Deus Amados queridos de Deus Quero pedir a você para se inscrever no canal Para recomendar esse canal a outras pessoas Juntos nós podemos transformar A obra de Deus numa obra de um alcance muito maior Quantas pessoas não são edificadas pelo link que você manda Então coloque nos seus grupos de WhatsApp Grupos familiares, de amigos da igreja Faça essa mensagem, esta oração da manhã Chegar às pessoas Ajude a obra de Deus, tá bom? Nós vamos falar sobre a campanha que começa nessa segunda-feira Segunda-feira agora começa uma campanha maravilhosa no Pocinho de Jacó Ao meio-dia e às 22 horas aqui na Rádio Pão da Vida Transmitido pela Rádio TV Pão da Vida A campanha A Espada de Deus Eita glória Vai ser tremendo, viu? Vai ser algo tremendo, maravilhoso Para você acompanhar os estudos bíblicos Para você saber como lutar contra as maldições hereditárias Contra os levantes do inimigo Você vai estar preparado pela palavra do Senhor Para ser um guerreiro e uma guerreira Que vai guerrear e defender a sua família Amém? A Espada de Deus Vamos trazer a primeira palavra de hoje Números capítulo 22, versículo 31 Então o Senhor abriu os olhos a Balaão E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho E a sua espada desembanhada na mão Pelo que inclinou a cabeça Prostrou-se com o rosto em terra Aleluia Essa palavra, meus amados irmãos, queridas irmãs É uma palavra muito forte Israel estava em uma campanha de batalha de vitória em vitória Pela ordem do Senhor nosso Deus Através de toda a sua trajetória Israel vencia Após a morte de Arão em sua viagem até a Transjordânia Israel liderado por Moisés Vence sobre Arade, chefe dos cananeus Viajam até Pisga em Moab Conquista dos amorreus sobre Seom e Og, rei de Bazan E agora estão todo o povo acampado sobre as campinas de Moab Além do Jordão A altura de Jericó Além dos campos de Moab Logo mais, você vai ver essa palavra Que Israel vinha vencendo E eu quero chamar sua atenção nessa mensagem da manhã Para que você saiba Que quando você está vencendo O inimigo sempre vai se levantar Ele sempre vai buscar Uma forma de atingir você De atingir a sua família Sabe uma forma de chegar até você Para lhe desanimar Para lhe desacreditar O inimigo sabe dos projetos de Deus Para a sua vida, para a vida da sua família Ah, ele sabe E ele sabe o que Deus tem para realizar na sua vida E ele vai tentar de todas as formas Impedir que os projetos de Deus se realizem E você precisa contribuir com isso Aqui nós podemos ver Balaque chamando Balaão Para amaldiçoar o povo de Deus Você vê que há um ajuntamento de um reino Com um profeta Que recebeu uma proposta de ser abençoado financeiramente Para amaldiçoar o povo de Deus E ele disse que não podia Porque o povo era abençoado Ele disse que não tinha como E ele encontra ali o anjo de Deus Com a espada desembanhada à frente dele Para impedir que ele fizesse aquilo ali Que ele queria fazer Em Josué capítulo 5 Versículos 13, 14 e 15 Quando a palavra diz Ora, estando Josué perto de Jericó Levantou os olhos e olhou E eis que estava em pé diante dele Um homem que tinha na mão uma espada nua Essa espada nua é a espada fora da bainha Desembanhada Outras versões dizem uma espada desembanhada Chegou-se Josué Ele perguntou-lhes És tu, pois, dos nossos Ou dos nossos adversários? Respondeu ele Não Mas venho agora Como príncipe dos exércitos do Senhor Então Josué prostrando-se com o rosto em terra O adorou e perguntou-lhes Que diz meu Senhor ao seu servo? Veja que aqui O Senhor está com S maiúsculo Era Jesus Cristo Então respondeu o príncipe do exército do Senhor A Josué Tira os sapatos Em outras versões As sandálias dos teus pés Porque o lugar em que estáis é santo E Josué assim o fez Como era que estava Josué aqui? Ah Josué aqui Ele estava Ao pé de Jericó Diz a palavra Ele estava contemplando as muralhas de Jericó Deus havia aberto O rio Jordão para ele passar E ele agora estava vendo aquelas muralhas diante dele Muralhas com nove metros de altura Com mais de quatro metros de largura E ele agora via que não tinha possibilidade nenhuma Porque ele não tinha armamento apropriado Para transpor aquelas muralhas Então aqui Deus manda Jesus Cristo Príncipe do exército do Senhor Para vir dar a ele a estratégia Para ele passar por aquelas muralhas Para ele vencer aquela barreira E Josué chega Agora recebe de Deus a instrução De arrudiar as muralhas A instrução de ficar diante De Deus Na presença de Deus E ele rudeia as muralhas seis dias Rudeando uma vez por dia E era uma cidade Viu? Para você ver que a vitória A proteção Requer esforço Era rudear uma cidade E ele rodeia aquela cidade E agora A ordem de Deus era No sétimo dia Você dá sete voltas E após concluir as sete voltas Você vai gritar Tocar as buzinas E as muralhas vão cair Imagine agora O esforço de Josué De todo o povo de Israel Diante das muralhas Rodar agora No último dia Que já estavam cansados Era uma cidade Sendo rudeada Agora a ordem de Deus Era rudeia Sete vezes E ao final do dia Ao final das sete voltas Toque as buzinas E grita Deus estava mandando O povo dele Dar o brado de vitória Estava mandando O povo dele Dar o grito de vitória E Josué manda Que todos marchem Aquela marcha Meus amados É a nossa marcha Na oração No jejum No clamor Na fé Acreditando no que Deus Pode fazer em nossas vidas Josué agora Se prepara Para esta grande batalha Se prepara Para vencer esta batalha Não era uma batalha fácil Não, não era Havia muita luta Meu irmão Havia uma luta Ferrenha ali Havia muitas pessoas Cansadas No meio da sua caminhada Tem aqueles Que não vão acreditar Você vai dizer Que Deus vai fazer Mas tem aqueles Que não vão crer Vai existir Aqueles que vão dizer Você é louco Aquilo ali Você vai rodar Essa cidade Sete vezes Mas só que Aquelas pessoas Mesmo Rodando a cidade Sete vezes Rudeando aquelas muralhas Após as sete voltas Eles estavam Fortalecidos Olha como isso é interessante Eles estavam Fortalecidos Agora para entrar Em Jericó Para enfrentar O exército De Jericó Não bastou Somente as muralhas Caírem Foi necessário A luta corporal Foi necessário Eles O exército De Israel Entrada De Jericó Onde pouparam Somente a prostituta Raabe E destruíram Mataram Soldados E reis Deus disse Que não deixasse Nada Exterminasse Tudo E eles agora Estavam ali Para fazer A vontade De Deus Então esta Campanha Que começa Na segunda Feira Dia 22 Vai ser uma Campanha Muito importante Para nós Nos preparar Espiritualmente A batalha Espiritual É Então eu tenho Que me preparar Espiritualmente A palavra De Deus Diz Que a nossa Luta Não é contra A carne Contra o sangue É contra Os potestados Principados Contra os demônios Contra aqueles Que são usados Por ele Porque muitas Vezes Uma pessoa Está Sabe Atrapalhando A sua vida Está destruindo O seu lar A sua família Está atrapalhando O seu caminhar Com Deus Pode ter certeza Que ela está Sendo usada Pelo inimigo E você Precisa Se precaver E a maneira De você Se proteger É conhecendo A palavra A palavra De Deus Diz assim Olha Deus falando Ele disse assim Jesus No capítulo 22 No versículo 29 Do evangelho De Mateus Ele diz Errais Por não conhecer As escrituras E o poder De Deus Então quando eu Conheço as escrituras Eu conheço mais O poder de Deus Então vai ser Uma campanha De jejum Vai ser uma Campanha de oração Mas vai ser Uma campanha De aprender A palavra De Deus Com muitos Ensinamentos Bíblicos Para você Blindar A sua família Para você Rudear As muralhas Para que Deus Possa fazer Ruir Diante de você Ruir É cair É sucumbir É acabar A maldição Hereditária Na sua família As coisas negativas Que tem acontecido E que tem destruído A sua família Você anda Preocupado Com andar Com caminhar Dos seus filhos Do seu cônjuge Do seu cônjuge Com seus negócios Você vai descobrir Saúde Na vida financeira E nesta oração Nós vamos dizer Eu quero pedir Que não possa ouvir A nossa oração Eu sei que a cada manhã Existem pessoas Ouvindo esta oração Mulheres que estão pedindo Para o seu esposo Voltar para casa Mulheres que estão vendo A indiferença Do seu marido Sabem que algo De estranho Está acontecendo Sabem que tem Macumbaria Tem feitiçaria Tem magia negra Tem oração contrária Sabem que existem Demônios trabalhando Para destruir A sua família E eu quero colocar Diante de ti As famílias Que me acompanham As famílias Das nossas Ovelhinhas queridas Amadas Que o Senhor Tem nos dado Para cuidar Deus Desde já Eu quero clamar Pedindo que o Senhor Nos dê estratégias Durante a campanha A espada de Deus Que começa na segunda-feira Para que teus filhos E filhas Sejam Senhor Reforçados Instruídos A batalhar E a ganhar Senhor Com a tua vitória A vitória Que vem do alto A vitória Que é tua A vitória Que o Senhor Tem para o teu povo Oh Pai querido Deus amado Abençoa o teu povo Deus Senhor Abençoa o teu povo Dá vitória A teu povo Repreende todo o mal A tua palavra Diz que em teu nome Nós vamos repreender Os demônios Vamos erguer as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Senhor A tua palavra Diz que o Senhor Nos dá autoridade Para pisarmos A cabeça da serpente E se bebermos Alguma coisa mortífera Não nos fará mal Pai querido Deus amado Nós tomamos posse Dessa palavra Nós tomamos posse Do que o Senhor Diz na tua palavra Porque nós sabemos Que é verdadeira Deus Por isso nós queremos Pedir pelas finanças Dos teus filhos Queremos pedir Que o Senhor Abençoe os dizimistas Os ofertantes Que tem sustentado Senhor A igreja Pão da vida Que tem construído A casa do Pai Que tem feito Esta obra Tão grandiosa Para o teu reino Oh Deus querido Pai amado Abençoe o teu povo Deus Ergue a tua mão santa Tua mão poderosa Sobre a vida Deles e delas E os abençoa Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo É isso que eu peço Meu Pai E já agradeço Meu Deus No nome santo De Jesus Cristo Abençoe o teu povo Deus Cobre o teu povo Pai Com teu sangue E guarda o teu povo De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade É o meu pedido Em nome de Jesus Para a glória Do nome Do teu filho amado Jesus Cristo Amém Amém Jesus Glória a Deus Muito bem amados Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Ajude compartilhando Mandando o link Desta mensagem Desta oração Para muitas pessoas Convide a todos Para participarem Da campanha Que vai começar Segunda-feira A espada de Deus Lá no pocinho de Jacó Ao meio-dia Irmão cada irmã Receba o nosso abraço O nosso beijo no coração Deus abençoe poderosamente A sua vida Inscreva-se E ajude compartilhando Fica na paz Muito obrigado Daqui a pouco Começa o culto no lar Com a permissão Com a permissão de Jesus Cristo Amém Glória a Deus É tempo de Amar É tempo de Amar Do Espírito Santo Espírito Santo Amém